Na BR-373, em Alto Pinhal, Coronel Vivida, um Ford Fiesta e um caminhão Mercedes-Benz se envolveram em uma colisão frontal que resultou em duas pessoas feridas. O acidente foi registrado no final da tarde. Daniela Xavier, 25 anos, professora da UTF-PR em Campo Mourão, conduziu o automóvel. Com o impacto, ela sofreu ferimentos e foi conduzida à policlínica em Bato Branco. O motorista do caminhão, Valmir Fogaça dos Santos, 34 anos, pulou da cabine no momento da colisão. Ele foi socorrido ao hospital com ferimentos médios. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e registrou a ocorrência.